Você que quer ler Invencível, tá pensando em iniciar diretamente na HQ? Então pare, pois Invencível tem outra forma de ser lida, sem ser só seguindo os quadrinhos principais. Ficou curioso? Então fica no vídeo que eu te conto tudo. Salve salve, Luminati na área. Que Invencível é uma obra extremamente boa. Eu cansei de falar no canal. O canal tem um enorme foco em Invencível e em seu universo. Mas você que começou a ler as HQs ou pretende ler, começou ou tá começando pela HQ certa? Bom, eu tenho quase certeza que não. E quando eu digo isso, significa na ordem cronológica. Você pode sim iniciar e ler Invencível do início a fim, sem ver outras histórias. Mas pode ficar confuso em relação a alguns heróis, como o Tech Jacket, já que ele tem histórias próprias, assim como outros personagens desse grande universo. E aproveitando, deposita o seu grande like aí embaixo para fortalecer o canal. E se não for inscrito, se inscreva para aumentarmos a quantidade de Luminatis nesse YouTube. E um recado, eu não vou deixar o link para ler o Alvo do Tipo, pois o YouTube é meio chato com essas coisas. Mas os títulos das HQs vão aparecer na tela para vocês pesquisarem. Além de que, boa parte provavelmente vai estar em inglês, já que nenhuma empresa oficialmente ou algum fã traduziu para o BR. Mas é bastante fácil de entender se você souber o mínimo de inglês. Recado dado, bora para o vídeo. Origens Primeiramente, temos duas histórias que envolvem a Eve Atômica. Sendo a primeira nomeada de Invencível Apresenta, Eve Atômica, que conta sua história e origem dos seus poderes e carreira de herói. E ela é seguida por Invencível Apresenta, Eve Atômica e Rex Explode. Aonde descobrimos mais do passado de Rex Explode. Além de vermos o início da sua carreira como herói e o início do seu relacionamento com Eve Atômica. Capes e Breach Chegando em Invencível, você pode começar a ler o início. Iniciando pelo capítulo 1 e finalizando no capítulo 6. Finalizando o capítulo 6, você pode ir para Capes, onde ocorrem os acontecimentos dos três primeiros capítulos do quadrinho Capes, que conta a história e apresenta alguns heróis do mundo de Invencível, que vão ter uma presença maior ao decorrer da série ou em quadrinhos secundários no futuro. Depois de ler Capes, você pode ler o primeiro capítulo de Breach 2003, que claro, apresenta o personagem Breach pela primeira vez. E por fim, você pode ler Breach Cold Death, aonde temos a primeira aparição de Cecil Stendman, alguém que vai ser muito importante para o futuro de Invencível. E depois, você pode voltar a ler Invencível 7 e 8. Perfeitamente estranho Esse período se trata dos ocorridos do arco da revelação da verdade por trás de Omni-Man, o que é mostrado na série. Você vai começar a ler Invencível do capítulo 9 até o capítulo 15. E então, você pode ler o Super Patriota Guerra ao Terror do capítulo 1 ao 4. Os eventos desse capítulo ocorrem após o capítulo 15 de Invencível, mas sinceramente, é uma história bastante opcional. Você só precisa ler realmente se você quiser expandir o seu conhecimento de Invencível. Especial de Verão Esse evento, nós acompanhamos a história de Teggekt, inclusive a sua origem e a origem dos seus poderes. É uma história bastante divertida, aliás. Você vai ler o capítulo 1 até o capítulo 8, e em seguida, seguir para Breach, Red, White, Black e Blue, já que essa história se passa bem pouco antes do capítulo 16 de Invencível. Voltando a Invencível. Aqui, você pode ler Invencível do capítulo 16 até o capítulo 22. E então, pode partir para Invencível capítulo 0, que se passa durante o capítulo 21 ao capítulo 23. Depois de ler Invencível 0, você pode ir a Invencível capítulo 23 e 24, finalizando assim o arco inicial de toda a história desse universo até então, e partir para onde eu considero o meio da obra, onde ocorre bastantes eventos e viradas de trama. Meio da obra Aqui começa, efetivamente, os grandes saltos na obra de Invencível. Você pode ler Invencível do capítulo 25 até o capítulo 30, e então seguir para HQT Pact, ou Pacto Vol. 2, do capítulo 1 ao 4, aonde ocorre um crossover com Invencível. Após terminar o crossover, você pode seguir vendo Invencível até o capítulo 33. E após ler, você pode, opcionalmente, seguir para Marvel Team Up, volume 3, capítulo 14, que é quando ocorre o crossover de Invencível com Homem-Aranha. É uma história bastante boa, então recomendo vocês lerem. Após isso, vocês podem ler Invencível até o capítulo 42, e seguir para HQSolo do Wolfman, do capítulo 1 ao capítulo 4, aonde vemos Wolfman, que vai ser mais importante para a frente em Invencível. Depois de terminar de ler o capítulo 1 ao 4 de Wolfman, você pode seguir para Invencível capítulo 45. Depois de ler Invencível capítulo 45, você pode ler Brite de 2007 ao capítulo 1 ao 12, já que essa HQ se passa entre o capítulo 45 e 46 de Invencível. Depois de você ler Brite 2007, você pode ler Invencível 46 a 53, e em seguida ler Wolfman do capítulo 5 ao capítulo 10, e voltar para ler Invencível do capítulo 54 ao 57, aonde inicia o crossover com Wolfman, que é finalizado em Wolfman número 11. E por fim, esse arco do meio finaliza com Invencível 58. Era de Guerra A Era de Guerra é onde temos uma grande guerra nos quadrinhos, que é a Guerra Invencível, iniciando no capítulo 59 de Invencível, e indo para Wolfman 12 a 14, e aí efetivamente inicia a guerra no capítulo 60, seguido por uma trama paralela nesse mesmo período de Wolfman, que vai de Wolfman 15 ao Wolfman 18. E sim, como você pode ver, Wolfman tem bastante presença nesse universo. Após isso, você pode ler Invencível 61 a 65, que é quando um dos inimigos mais mortais de Mark aparece para o confrontar. Após isso, você pode ler Tech Jacket Digital do 1 ao 3, que é bem opcional, mas mostra porque Tech Jacket se mostrou ser um aliado poderoso contra os Viltrumitas no próximo arco. Caso você tenha lido Tech Jacket Digital, você pode ler Invencível 61 a 70, e o arco finaliza com Invencível Retranes, que ocorre entre os capítulos 70 e 71. Guerra Viltrumita Aqui se inicia os eventos da Guerra Viltrumita, que muda bastante o nível de poder do universo. Essa guerra inicia no capítulo 71 a 73, e então você pode ler Wolfman do capítulo 19 a capítulo 25, e em seguida guardando o globo número 1 a 16, tudo isso sendo uma amostra do que vai acontecer um pouco antes da guerra, ou durante a Guerra Viltrumita, e então segue para Invencível número 74 a 79. Diferentes definições de paz A diferente definição de paz, para mim, é um arco bem melhor do que a Guerra Viltrumita, por se focar mais na Terra, e em outros heróis como a Prova de Bala e Robô, mas ainda mantém um foco ótimo no Invencível. Esse arco se inicia no capítulo 80, e vai até o capítulo 96 de Invencível, e então parte para Guardando o Globo, volume 2, do capítulo 1 ao 6. Logo após isso, vamos para Invencível 97, que inicia o mini arco A Morte de Todos, que envolve os dinossauros, e esse arco é finalizado no capítulo 100. Logo após, vamos para Invencível 101 a 102, e depois para Invencível Universo, um spin-off de Invencível, indo para o capítulo 1 de Invencível Universo, até o número 12. Após isso, voltamos para Invencível 103 até 107. Depois disso, você pode ler Tech Jacket 2014, do 1 ao 12, mas sinceramente, é bastante opcional, é mais porque se passa no mesmo período, e serve para aqueles que gostaram de ler Tech Jacket, e o arco de diferentes definições de paz, finaliza em Invencível 108. O Fim Chegando no arco ao fim, aqui não tem segredo, só precisa finalizar Invencível, iniciando do capítulo 109, e finalizando no capítulo 144, sem Techle mais nada durante isso, e bom, após você ter visto tudo isso, você leu tudo, o que tinha no Universo de Invencível, em ordem cronológica, e entende agora, a totalidade da obra, ou pelo menos quase tudo, tirando o guia oficial, e se você quiser um bônus, também tem a Science Dog, que é uma HQ, que também é uma HQ no Universo de Invencível, ou seja, você vai estar lendo uma HQ dentro de outra HQ. Salve salve, iluminati na área, bom, você viu o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e se gostarem, deixa o like aí embaixo, para fortalecer o canal. Agora, o canal tem uma aba de membros, para aqueles que também querem apoiar o canal, e caso você não possa ficar pagando o valor do clube de membros todo mês, tem um botão valeu demais, qualquer com dia sempre ajuda. Recado dado, espero que tenham gostado do vídeo, e até a próxima!